Agora vamos ao litoral do estado, pois lá dois homens foram encontrados mortos e eles estavam usando tornozeleira eletrônica. Quem conta essa história pra gente é a nossa correspondente lá de Parnaíba, a Verônica Costa. Ô Verônica, volta aqui mais uma vez pra trazer as informações. Agora você finaliza, traz os detalhes a respeito desses corpos aí encontrados. Coloca aqui na tela. Oi Verônica, quais as informações é com você? Oi Três, bom dia mais uma vez. Você e a todos que nos acompanham? Exatamente. O primeiro corpo foi encontrado no bairro Nova Parnaíba, próximo ao Cartume da Cobrasil, dentro de uma área de Matagal, por populares que circulavam ali no local. Era um corpo que já estava em estado avançado de decomposição. A gente não tem como mostrar aqui, mas inclusive a alçada já dava pra ver. Logo depois de algumas horas, a polícia conseguiu identificar o corpo desse homem. Tratava-se de um homem por nome... Por Francisco Igo de Lima, que tinha um apelido de hepatite. Ele foi achado nessa área de Matagal, aqui no bairro Nova Parnaíba, e fazia uso de tornozeleira eletrônica. As causas do crime, ainda não dá pra saber se foi uma morte natural, se não foi. O IML esteve no local, fez a remoção desse corpo, e ele vai passar por exames, pra constatar, de fato, o que causou a morte desse homem. Sobre esse assunto, nós temos uma entrevista com o tenente... Com o capitão Tadeu, que é lotado no 2º Batalhão, aqui na cidade de Parnaíba. Estou solicitado aqui num local, onde eu fui achado esse corpo, e acredito eu que já está uns 3 a 4 dias, e o indivíduo se encontra com a tornozeleira. É com você, Verônica. Tá aí a Verônica com as informações... Além desse outro corpo... Além desse corpo que foi encontrado no bairro Nova Parnaíba, um outro também foi achado no Planalto Monte Serrar. Esse é um homem que não teve o seu nome revelado, ele foi fazer a entrega de uma quentinha, ou apenas um conhecido, foi fazer a entrega desse alimento pra essa pessoa que estava nessa residência, e ao adentrar a residência, primeiro ele bateu, ninguém saiu, e ele adentrou essa residência e encontrou o homem já caído no quintal de casa. Era uma pessoa que também fazia uso de tornozeleira eletrônica. A respeito desse assunto, nós também temos uma entrevista com um policial que é lotado no 27º Batalhão aqui do município. A polícia militar foi informada de que havia um cadáver no quintal de uma residência, que uma pessoa veio deixar o almoço dele e se deporou com a situação. Quando chegamos, identificamos o indivíduo com tornozeleira eletrônica, não temos informações dos atiradores, só que provavelmente os disparos ocorreram na noite anterior, por volta da meia-noite. Foi confirmada a identidade do indivíduo, se trata de Danilo, ele é irmão de um indivíduo já conhecido aqui na guerra de facções, aqui na área do bairro Planalto, em Parnaíba, e que provavelmente a morte dele esteja envolvida com essa guerra. Pois é, como colocado aí pelo sargento Madson, que é lotado no 27º Batalhão, o primeiro nome desse homem é Danilo, provavelmente a morte dele está ligada à guerra de facções, e é isso, Três, esses dois corpos achados aqui no município, a gente vê que são pessoas que já têm passagem pela polícia, porque foram achadas com tornozeleira eletrônica, Três. Verônica, realmente ele já tem esse mundo, esse pé no mundo do crime, não é à toa que usavam aí tornozeleiras eletrônicas, então fica aí esse rastro para a polícia investigar e com certeza chegar aí aos autores desses crimes. Obrigada pelas informações, qualquer novidade você volta aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Tá aí, gente, são pessoas já com passagens pelo sistema prisional, usam aí tornozeleira eletrônica, já tem um passado, uma vida pregressa, realmente isso é uma grande motivação para quem está dentro do mundo do crime, ser aí realmente perseguido e acontecer esse tipo de coisa, encontrar os corpos desses indivíduos. Obrigada.